bom dia amiguinhos ai estou aqui cadê o bebê? bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia o que? o que? gente mostrar pra vocês ai tem cocô ali da marie vou organizar essa bagunça aqui hoje aquelas almofadinhas vai sair dali vou colocar outras esse varalzinho eu decidi não tirar, decidi colocar porque vira e mexe alguém coloca uma peça ai que esteja quase seca vou deixar ele encostadinho na parede vou limpar tudo hoje daqui ai eu quero comprar uma caixa organizadora pra colocar essas coisas aqui eu vou tirar esses espelhinhos essas coisas aqui o amor pendurou ali gente vou tirar pra colocar quadrinhos ali aqui eu quero colocar um plástico transparente quero ver uma caixa pra colocar os meus cabides estou aqui tomando água com limão e a caixa está assim acabei de acordar gente então bom dia o tempo está estranho hoje deixa eu mostrar aqui o tempo pra vocês ixi acho que hoje não vai fazer sol ó tá embaçado os vidros acho que hoje não vai fazer sol gente ó tá ventando tá frio seguindo assim com aqui gente já coloquei uma roupinha pra bater aqui agora eu vou soltar esse cachorro aqui um pouco pra correr lá fora vem marri gente que cachorro doida gente ó como ficou aqui na frente de casa eu vou pedir pro amor passar mais uma mãozinha de tinta e eu vou comprar plantinhas pra colocar aqui vou ver ainda qual plantinhas que eu vou colocar a marri tá lá na loucura dela ai gente tá frio tá friozinho hoje eu quero dar uma limpadinha nessa casa só um uma limpadinha assim eu tô batendo roupa agora e fome acho que vou fazer um chá pra mim tomar de canela com maçã ai agora vou deixar essa porta aberta aqui pra dar marri tenho medo de alguém abrir o portão e a marri sair deixa eu ver acho que vou tomar um banho agora meninas acabei de tomar um banho e tô com a garganta super arranhando gente vou colocar um brócolis pra cozinhar pra mim fazer uma salada e ainda falta limpar aqui mas a galera ainda está dormindo eu tenho que separar umas coisas que eu vou doar lá pro Instituto Lea Campos que eles vão fazer um brechó é brechó beneficente pras crianças do Instituto né Instituto Lea Campos então então eu tô separando algumas coisas eu tô até separando bastante sapato vocês pediram vídeos de sapato né vou doar bastante sapato eu tenho bastante sapato que eu não uso então assim novos tem sapato que eu só usei uma vez e lá o legal é que você vai estar ajudando realmente quem precisa né gente que são as crianças do projeto do Instituto vou cozinhar uns brócolis que já vai dar 11 horas então eu já vou começar preparando a minha salada que eu gosto dela mais fria não gosto dela quente aí eu compro esse brócolis aqui ó congelado que eu acho que não estraga né porque brócolis adora estragar agora eu passo aí vem assim ó congeladinho assim e eu vou colocar aqui pra fazer uma salada nossa ontem eu fiz um caldo de manjotinha que delícia ficou hein gente que top ficou maravilhoso ó ó eu coloco pra cozinhar nessa peneira aqui ó se encaixa coloca aqui e tampa os seus legumes que vai cozinhar da mesma maneira dar um jeito nessa cara arrumar o quarto ó gente eu tô até separando aqui ó alguns sapatos ainda tem que pegar lá em cima ó tá vendo lá ó cheio de caixa eu vou pegar as caixas de sapato que tem sapato que eu vou doar ainda hoje eu quero ver se eu coloco os quadrinhos lá na lavanderia vou comprar a cola fita né pra me colar e vou fazer isso e vou comprar o enchimento pra minha almofada vamos ver se dá tempo de fazer isso ainda hoje mas eu quero ainda hoje dá uma limpadinha na casa mas eu vou limpar depois do almoço né que eu acho que é melhor agora eu vou passar aqui o meu protetor solar né vou passar meu protetor que é esse aqui com cor que eu uso mesmo estando frio mesmo o tempo estando assim nublado tem que passar tem que passar tem que passar tá então eu vou passar aqui vou dar um jeito nessa cara vou arrumar meu quarto vou começar a fazer meu almoço que mais que eu vou fazer vou aspirar o tapete aqui e vou separar mais tarde vou continuar separando as coisas que eu tenho que separar mais sapato que eu vou doar porque roupa eu não tenho tanto mas sapato tem bastante e então vou separar quinta-feira a Bia vem buscar e é isso gente você que mora aqui na região amiga quiser conhecer o instituto Léa Campos eu vou deixar aqui o contato deles aqui embaixo tá pra vocês conhecerem lá e é muito bom gente fazer o bem sabe as pessoas que realmente realmente precisam tá então vou passando assim ó meu protetor e é isso gente daqui a pouco eu volto tá bom já arrumei a cama ali são coisas pra doar depois eu vou passar um aspirador de pó as meninas estão dormindo gente que ainda é cedo ainda é onze e pouquinho e peraí gente vou começar a fazer o que? o meu almoço eu tô com a pia olha a minha pia gente que zoona quem deveria tá lavando essa loucinha? Dona Nicole que é obrigação dela ah você tá dormindo então eu vou lavar ó cozinhei aqui o meu brócolis olha que maravilhoso aí essa aguinha aqui ó tá verdinha eu coloco no arroz agora eu vou preparar um arroz aqui mas primeiro ó eu vou ter que dar um jeito nessa pia se não não ligar agora sim né amigas uma pia digna de uma cozinha sem louça agora eu vou cozinhar o que que eu vou fazer? vou fazer meu arroz agora coisa assim gente pra fim eu amo isso vou fazer um arroz eu tenho feijão pronto tem feijão preto com linguiça pronto eu vou fazer um arrozinho branco e uma salada e vou vou ver o que eles vão fazer se vão fazer um batata se vão fazer hambúrguer porque eu tirei o frango e eu esqueci de ter tirado mais cedo pra se congelar e o peito de frango tá ainda congelado não sei se vai dar tempo de tirar pra fazer pro almoço olha que lindeza as minhas saladinhas fiz essa aqui cozida com brócolis e cenoura cozida no vapor e aqui eu coloquei pepino alface tomate aqui está o meu maravilhoso arroz pronto e aqui eu tenho feijão preto com linguiça e eu tô assando meu almoço praticamente pronto gente me deu uma matizada no meu cabelo que toda vez que eu faço progressiva eu fico com o cabelo laranja até pintar então hoje eu dei uma matizada nele falta só modelar minha franja que eu só modelo a franja só que se não fica assim né e eu não gosto mas já preparei meu almoço gente sou super rápida pra preparar o almoço criançada ainda está dormindo a Nicole e a Pietra aí eu vou preparar um suco suquinho desses normais gente de saquinho porque já viu como que é a coisa né gente a vida é assim e aí e aí e aí e aí e aí gente agora eu vou estender minhas roupas enquanto isso as meninas estão limpando a cozinha e aí como está frio hoje eu limpei aqui ó e agora estou esperando minha roupa terminar de centrifugar pra me estender aí eu vou colocar lá atrás na hora da churrasqueira e aí aí é isso gente vou sair ainda tem que levar a Miriam no médico levar a Miriam no pediatra eu estou com sono e deixa eu falar com vocês vou ter que sair vou levar a Miriam no no torrino e vai ser rápido mas vou ter que ir lá então as meninas estão limpando aqui a casa e só dar uma limpadinha assim né mais ou menos porque já coloquei roupa no varal já coloquei lá atrás e então eu vou levar a Miriam no médico junto com o amor né Miriam vem cá Miriam vamos levar a churrasqueira no médico né levar ela no torrino gente e volto mas é coisa rápida é pra ponto aqui tá bom então vamos lá meninas deixa eu falar com vocês é é é é é é é é tô indo levar a Miriam no torrino tô indo levar a Miriam no torrino né amor né tava limpando lá a casa odeio deixar bagunça gente aí as meninas lavou a cozinha e eu tava passando um paninho no chão gente eu tô começando a ficar doente ai odeio isso mas eu tô começando a ficar doente é tá me dando dor de garganta tô me sentindo com mal estar no corpo e tem aquela sensação de que você vai ficar doente sabe tô tô com essa sensação mas enfim né eu vou lá vou levar a Miriam daqui a pouco eu volto gente a Miriam já passou no médico né Mi o que que a Miriam tem amor fala aqui pras meninas uma adenoide muito grande e rinite é a gente agora vai usar os medicamentos durante dois meses pra ver se diminui se caso não diminuir é aí vai fazer a cirurgia mas vai diminuir sim agora eu vou passar ali no banco e passar no hortifrutis que eu quero comprar brócolis que tá acabando brócolis que eu tenho em casa né Mi quero comprar coco e fruta gente porque é impressionante né amor a gente comprou fruta esses dias hoje já não tem mais acabou a surta lá de casa gente tipo assim durou dois três dias foi o que? sábado comprar frutas foi sábado de manhã hoje é terça três dias durou a surta lá em casa aí eu vou comprar mais um pouco de frutas e e é isso gente meninas cheguei já coloquei o que? tô queimando meu coco ali pra rachar ele tô fazendo o caldo verde e coloquei meu milho pra cozinhar e vou terminar o vlog por aqui porque já tá escurecendo e como é Paula todo dia né gente eu volto amanhã então um grande beijo fique com Deus até amanhã tchau